Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Cantinho da Gé. É meu povo, parece, parece tá, que o suposto sucesso do ex-marido está incomodando a Jéssica. Pois é, parece sim, gente. No vídeo de hoje, ele postou o vídeo em que estava passeando com os filhos, se divertindo, fazendo mais que a obrigação dele. Espero que isso realmente se torne uma rotina e não somente em vídeos. Até porque todo mundo tem uma segunda chance para fazer o que é correto. Mas me parece que ela não está satisfeita ainda, gente. Não está. E aí, veio os questionamentos, né? Será que pode ser uma dorzinha de cotovelo? Ou será que realmente ela quer expor a verdade aí de como era a relação dele com os filhos? Tanto os filhos dela, quanto os filhos da ex. Pois é, ela postou um meme, gente, com o título Pai de Internet. É aquele pai, todo mundo sabe, né? Que realmente não faz nada pelos filhos. E quando faz, quer expor na internet para ser o exemplo de pai perfeito. Ela postou esse meme aí, gente. Você tirou a fotinha para mim? Foi? Cadê? Então, gente, esse foi um dos memes que ela postou, tá? Mas falando sobre medicação, falando sobre pensão, falando sobre festinha de aniversário, que o pai fala que vai, mas não vai. E um monte de outras coisas. E a dúvida, gente, que não quer calar. Será que a relação dela com ele realmente era todo, todo esse transtorno, né? E agora também, será que está tão complicada dessa forma? Ou será, gente, que ela está apenas incomodada? Que o ex está até, gente, quase aí com um fã-clube. Muitas mulheres interessadas no ex dela. Não sabemos, gente, mas que a história está prometendo isso, tá? Veremos as cenas dos próximos capítulos. Deixe o like e compartilha. Tchau!